Se der ameaça, seja para a companhia Nebemannan Tender, onde oferece o uniforme no alimentação do atleta Seagames, Camboja. Se der ameaça, seja para a companhia Nebemannan Tender, onde oferece o atleta Seagames, Camboja. Se der ameaça, seja para a companhia Nebemannan Tender, A Comissão é integrada para a preparação, então nós resolvemos os problemas que são todos os atletas. E a preocupação é ligada ao consumo durante os atletas, o consumo e a preparação. Isso aumenta a qualidade e a quantidade. Nós temos a colher na Comissão, se a companhia devem fornecer a qualidade e a quantidade. E a Sorencelo, presidente da Confederação do Esporte Timor-Leste, que o Rio F. Sances afirma que o total atleta é todos os atletas e todos os atletas que reclamam que o uniforme não oferece a qualidade e a qualidade. O CDTL fornece fardamento para a preparação. Nós temos o sistema que não é que o governo não é que o sistema não é que é o aproxenamento. Nós temos a companhia, mas nós oferecemos sapatos, fardos e fardos. E nós temos o governo e o atleta que o fardos não é 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 que o fardos não é. Nós temos o processo de serviço que é que nós vamos ao fazer. Nós temos o trabalho para a preparação, mas nós temos o trabalho para a distribuição de 33 pessoas. Nós distribuímos os atletas, os atletas, e outros atletas são eles. Meninos é que elesam para a qualidade e é que é a qualidade. A gente tem que todo o trabalho para os atletas e que todos os atletas estão, então assim, o processo de preços. Obrigado. Obrigado.